Na sequência da análise do forehand do César, o que ele teria que treinar? O que você teria que treinar para poder ajustar o trabalho do seu braço esquerdo? Seria prestar muita atenção em usar o seu braço esquerdo, trabalhar com ele no momento em que você está levando a raquete, quer dizer, é nesse giro inicial. Quando você está fazendo o giro inicial, o que você está fazendo? Você está deixando a sua mão esquerda aqui e abrindo a direita. Na hora que você começa a baixar a raquete aqui, você já põe a mão esquerda aqui em cima. Quando você está batendo na bola, sua mão esquerda, seu braço esquerdo está aqui. E depois que você bateu na bolinha, você cruza o seu braço, terminando com o braço esquerdo aqui. Quer dizer, você está descoordenando o seu movimento, todo o seu golpe, com o uso do seu braço esquerdo. O que você teria que tentar fazer? Teria que tentar usar ele de uma forma mais adequada. Seria essa daqui, olha. Leva a raquete junto. Quando chegou aqui atrás, você vai colocar o seu braço esquerdo paralelo ao chão e paralelo à rede. Nessa posição aqui, olha, a raquete estaria apontando para o céu. Na hora que você começou a dar o giro, repare, o corpo, ele vai junto, ele roda junto com o direito e você terminaria segurando com a raquete aqui no final. Então, você teria que treinar para fazer esse movimento aqui, olha. Girou, bateu e vem para cá. Quer dizer, um bom giro do corpo. Quer dizer, por que você acha que está batendo de frente? Porque o seu braço esquerdo está ficando aqui. A partir do momento que você deixar o seu braço esquerdo aqui, é indiferente como você vai posicionar o seu pé, porque você virou o corpo. Se você colocar o pé numa semi-open, melhor. Se ficar no open stance também, não teria problema, porque você girou o tronco. Então, repare, gira, bateu e termina. Quer dizer, esse seria um detalhe que você teria que trabalhar. Seria como trabalhar com o seu braço esquerdo, olha. Ele vai levar a raquete, volta para frente, gira terminando com ele aqui. Esse seria o trabalho. Gira, solta e termina o movimento. Gira, solta e termina o movimento. Gira, solta e termina o movimento. Então, você tem que fazer muito esse trabalho para você corrigir o seu braço esquerdo, que está assim o movimento. Você tem que se coordenar. Fazer muito esse exercício.